2023 segue sendo um grande ano para o mundo dos jogos, grandes lançamentos, outros grandes anúncios chegando, mas dentre todos esses, que são inúmeros, 2023 realmente está com muita coisa acumulada chegando, dentre todos esses tem um jogo que é, sem dúvidas, o mais aguardado de todos, pelo menos para mim, que é o Six Days in Fallujah, vocês já devem ter escutado eu falando aqui em outros vídeos e tal, enfim, eu estou bem ansioso por esse jogo e felizmente temos novidades sobre ele para trazer aqui, vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de trazer para vocês aqui atualizações sobre Six Days in Fallujah, beleza? Esse jogaço está previsto para ser lançado ainda esse ano, sem data ainda, mas com certeza agora no meio do ano já deve ser revelada a data para a gente. Eu tenho dois outros vídeos aqui no canal falando sobre esse jogo, vou deixar o link de ambos aqui no final do vídeo, naqueles vídeos sugeridos lá no final, então sugiro que vejam também, porque tem muita informação lá. Mas antes, uma dica rapidinho aqui para vocês sobre a Clamper, que oferece aí dispositivos de proteção para o seu setup, beleza? Você aí que gastou uma pequena fortuna no seu PC Game ou no seu PS5 ou Xbox Series, a gente sabe que esses aparelhos estão cada vez mais caros, então imagina só você perder tudo isso por causa de um surto elétrico, é bem tenso, né? Então, aqui na descrição tem um link para você comprar com desconto o seu iClump, dá uma olhada porque ele vai te dar proteção de verdade contra raios e surtos elétricos, vale muito a pena conferir, vai lá. Quem quer rir? Tem que fazer rir! Então, senhores, Six Days em Faluja, né? Esse é o jogo do momento, quando eu vejo novidades aí sobre esse jogo, já me dá até um ataque de ansiedade aqui, porque realmente eu estou aguardando bastante, já tem um tempo, e esse jogo realmente ele promete ser inesquecível, né? Só para contextualizar rapidinho aqui, para quem não conhece, o Six Days em Faluja, ele é um FPS tático, né? Ele se passa ali durante a segunda batalha de Faluja. Esse jogo, ele promete ser um jogo extremamente polêmico, exatamente por tentar dar uma abordagem meio documental ao jogo. Para quem não sabe, nós vamos ter nesse jogo aí relatos dos próprios envolvidos no conflito. Então, o jogo, além de ter essa proposta mais realista de gameplay e tal, ele ainda quer trazer à tona aí discussões mais profundas ali sobre a história. Eu acho que o último jogo que tentou uma proposta semelhante foi o Spec Ops The Line. Quem jogou aí vai lembrar, outro jogaço. Inclusive, joguei a campanha dele inteira aqui em live. Quem não viu, recomendo que veja também. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre essa novidade aí, sobre o game, porque nos últimos dias foram divulgadas aí duas novas gameplays do jogo, bem curtinhas, mas claro que tem muita coisa para se analisar. Então, vamos dar uma olhada aqui, porque esse jogo, olha, ele está realmente incrível. Vamos lá. Beleza. Está aí o aviso de que essa gameplay é uma pré-beta. No último vídeo que eu fiz aqui sobre o Six Days em Faluja, eu comentei com vocês que esse jogo estaria presente numa exposição do IWM, que é o Imperial War Museum. Essa foi uma exposição que foi patrocinada aí pela Rebellion. Para quem não lembra, a Rebellion é a desenvolvedora da série Sniper Elite, mas, enfim, foi só uma informação aqui. Provavelmente, essas gameplays foram as que foram exibidas lá nessa exposição do ano passado. A gente pode ver aqui a comunicação, né? Comunicação é sempre um aspecto muito importante em gameplays táticas, mas aqui eles aproveitam para dar uma reforçada nisso. Aqui eles aproveitam para mostrar um pouco mais do mapa também. Está muito bom isso aqui, olha aí. Eu gostei muito da arquitetura do mapa. Me parece bem incrível, bem imersivo. Recentemente, eles divulgaram também essas imagens aqui que mostram mais detalhes. O jogo teve um aprimoramento gráfico também, é importante que se diga. Aliás, isso eles disseram que ia acontecer, mas nem precisava, dá para a gente perceber aqui que realmente teve um upgrade nessa parte aí. Esse trecho aqui serve também para mostrar um outro aspecto desse jogo, que é a liberdade de ações, né? Segundo os próprios desenvolvedores, todas as áreas terão múltiplos acessos, diversas formas de aproximação, de abordagem. Claro que isso favorece muito a construção de novas abordagens, de aproximações criativas, né? E aí com seu squad. Só lembrando que esses mapas aqui, eles vão ser gerados proceduralmente, né? Ou seja, cada vez que você entrar no mapa, tanto as construções quanto os NPCs, eles vão ser gerados aleatoriamente. Então, cada gameplay vai ser realmente única. Isso é fantástico, né? Não vai ter aquele negócio de você entrar já sabendo onde fica cada inimigo, em qual local você precisa ir para poder chegar mais rápido ao objetivo. Não vai ter nada disso. Cada gameplay vai ser única realmente. Tá aí, né? Como eu disse, uma gameplay curtinha, né? Mas sem problema, porque a gente tem uma outra aqui. Vamos dar uma conferida também. Aqui a gente tem uma outra situação, né? Aqui serve para mostrar esse leque de estratégias aí sendo aplicado na prática mesmo. Aqui no caso, a gente tem um squad com duas frentes invadindo ao mesmo tempo. Eles usam aqui aquele conceito de distração e desorientação. Essa é uma técnica que vocês já devem ter visto aqui em outros vídeos aqui no canal, porque a gente já usou várias vezes. Consiste basicamente em montar um ataque múltiplo com duas equipes de dois, né? Para poder desorientar os inimigos. A gente faz com que eles percam a organização, né? Consequentemente, isso acaba facilitando a neutralização das ameaças. É muito bom também. É uma técnica muito eficiente, diga-se de passagem. Enfim, como eu disse, eu estou bem ansioso por esse jogo. Para mim, esse jogo vai ser um divisor de águas. Espero que outras desenvolvedoras decidam explorar esse estilo de jogo aí, que vai além do tiroteio gratuito. Ele traz ali uma boa campanha, traz algo para poder o jogador raciocinar em cima, para poder discutir depois e tudo mais. Beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos aqui sobre Six Days em Faluja. Vou deixar linkado aqui no final, como eu já tinha dito, os outros dois vídeos que eu fiz sobre esse jogo. Então, recomendo que vejam também, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.